O que é a Associação de Assessores e Ex-Assessores de Ministros do Supremo? O que é a Associação de Assessores de Ministros do Supremo? O que é a Associação de Assessores de Ministros do Supremo? Mas acredito que vamos fechar com chave de ouro aqui com o professor Levi, que apesar de estar em São Paulo agora acadêmico, também tem laços muito fortes com o Supremo Tribunal Federal. É o autor, inclusive, de uma das obras Memórias de Justiça Prudencial, do ministro Alemar Baleeiro, e tem um carinho muito especial pelo tribunal. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor José Levi, para que, enfim, desse as contribuições para os assessores da casa e, enfim, iniciasse a discussão. Boa noite a todos. Eu, em Brasília, com a Beatriz, que eu conheço há tanto tempo, o Jairo, que eu conheço já também há muito tempo, enfim. E alguns que eu tenho um convívio acadêmico bastante intenso, o que eu vou passar a ter, o Sérgio, que faz doutorado conosco lá em São Paulo, o Marco Túlio, que fará agora em breve, o Luciano, que não está vinculado ao Departamento de Estado, mas estará num departamento amigo, departamento de jeito econômico e financeiro. Para mim é uma satisfação poder vir aqui e conversar um pouquinho com vocês. E, sem maiores delongas, eu vou passar direto para a minha exposição, para que ela seja bastante breve e para que haja o maior tempo possível para aquilo que nos move, que é o debate. E, certamente, para aqueles que têm gosto pelo jeito constitucional, pensar o jeito constitucional no Supremo Tribunal Federal, com as pessoas que vivenciam o Supremo Tribunal Federal, é uma coisa muito instigante. Então, o meu agradecimento a vocês pela oportunidade, a minha satisfação por estar aqui, a minha alegria por voltar ao Supremo para refletir academicamente certas coisas que me parecem interessantes. Espero que sejam para vocês e, sobretudo, que animem a todos nós para o debate. Nós colocamos como, Luciano, Sérgio, Beatriz, colocamos como sugestão de um tema, mitos do consonismo, judição consonal e democracia. Como é que eu pensei abordar esse assunto? Eu pensei abordar esse assunto de uma maneira bem, digamos assim, eu quero trazer alguns elementos práticos para a reflexão. Eu quero partir de uma premissa introdutória. Já adianto para vocês que premissa é essa, ainda que de maneira sintética. Eu quero dizer para vocês como eu compreendo o direito constitucional. No que eu pretendo fazer é uma profissão de fé relativamente ao consonalismo e à democracia. Desta premissa introdutória, ou para esta premissa introdutória, eu quero fazer duas citações doutrinárias para fundamentá-la. Então, premissa introdutória, na sequência, duas breves citações. A segunda citação, ela vai nos remeter àquele que eu reputo o problema mais grave que atinge o consonalismo brasileiro contemporâneo. O neoconstitucionalismo. E desta constatação, constatação de um problema, eu gostaria de fazer um diagnóstico acerca dele. Esse diagnóstico é o que vai nos remeter, primeiro, a um mito, depois um segundo mito, enfim, cinco mitos que eu quero conversar com vocês relativamente ao nosso pensamento constitucional contemporâneo. Enfim, depois dessa análise desses cinco mitos, digamos assim, eu vou a uma conclusão que, no fundo, no fundo, é apenas voltar de maneira insistente àquela profissão de fé no consonalismo e na democracia que eu pretendo fazer já preambularmente, quando da exposição da premissa introdutória. Por favor, não se preocupem, vai ser breve, vai ser rápido e, digamos assim, bastante objetivo. Minha premissa introdutória, então. Eu tenho, para mim, que o direito constitucional não pode ser compreendido sem recurso à ciência política. Eu penso que aquele que estuda o direito constitucional, se ele o faz ignorando a realidade política, ele vive não mais do que uma ilusão dogmática. Ou seja, eu não sou um positivista. O sujeito que faz isso, que ignora a realidade política, ele acaba hipnotizado pela letra fria da Constituição e perde a riqueza e a complexidade da vida política. Eu diria mais, que o fenômeno constitucional não pode ser estudado a sério sem que se tome em consideração a anatomia do poder político. Aí, para fazer uma homenagem ao Levenstein, que gosta tanto de falar sobre a anatomia do poder. Eu gosto de dar a seguinte figura, pensando com meus botões. Tentar pensar o direito constitucional de uma maneira apartada da política, fazer uma aproximação tão completa do direito constitucional quanto seria pensar o corpo sem a alma. O direito constitucional, ele exige a política, é na política que a Constituição está colocada e sem a articulação da Constituição com a política, sem compreensão do contexto político em que a Constituição se insere, a gente não compreende a Constituição em toda a sua riqueza. Agora, as duas citações. A primeira citação é uma citação de um autor que é um politólogo americano, que tem me sido muito caro na forma de pensar o direito constitucional ligando o direito constitucional à política, que é o Robert Dahl. O Dahl tem um artigo que é de 1957 e que, na minha opinião, é um artigo que antecipa uma série de discussões que são bastante contemporâneas, por exemplo, as discussões do Aldron. O Dahl tem um artigo, quem quiser depois procurar no Google, é bastante simples de achar, basta colocar o nome do artigo, pelo Rai Online, se chega ao inteiro teor. Decision Making in a Democracy, da Supreme Court as a National Policemaker. Digamos assim, tomada de decisão na democracia, a Suprema Corte como um órgão de tomada de decisão política. O Dahl tem um parágrafo, um introdutório nesse artigo, que ele mostra justamente a riqueza de compreender o direito constitucional ligado à ciência política fazendo em conexão com a Suprema Corte. Ele começa o artigo dizendo que considerar a Suprema Corte dos Estados Unidos estritamente como uma instituição jurídica é subestimar o seu significado no sistema político americano. E parece que isso vale para qualquer tribunal constitucional, vale para qualquer Suprema Corte, obviamente vale para o Supremo Tribunal Federal. Prossegue o Dahl. A Suprema Corte também é uma instituição política, uma instituição que chega a decisões sobre questões controversas da política nacional. Como a instituição política que a Corte é, ela é muito pouco usual. Não menos porque os americanos não estão exatamente dispostos a aceitar o fato de que ela é uma instituição política e não exatamente capaz de negá-lo. Tanto que, frequentemente, nós, americanos, tomamos ambas as posições de uma só vez. O que é confuso para estrangeiros, divertido para lógicos, satisfatório para americanos comuns, que então manobram para aproveitar o melhor dos dois mundos. Eu tenho para mim que o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo incorrem justamente no erro de pretender compreender o direito pelo direito sem tomar em consideração a realidade política das coisas. O que não deixa de ser um paradoxo, porque, afinal de contas, a grande crítica que o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo fazem ao positivismo é justamente a pura normatividade. Me parece que o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo acabam resvalando nesse mesmo erro para outro caminho. Justamente quando negam, ou pior, quando criminalizam a política, ou o que é ainda pior, quando negam ou criminalizam a própria democracia. Por quê? Porque o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo, na minha opinião, não são nada mais ou nada menos do que versões recentes e mais elegantes, talvez, do direito alternativo e do direito achado na rua. Ou seja, teorias grosseiramente, segundo o do neoconstitucionalismo, promete nos proteger do arbítrio, porém, tende à dissolução do direito. Bom, esse estado de coisas nos convida a um diagnóstico. Por que a gente chegou nesse ponto? Por que o fantasma também assombra o direito brasileiro? Vamos sentar o diagnóstico? O Congresso Nacional tem um déficit decisório. Não decide. Não decide sobre questões polêmicas e aí fica o vazio, não há decisão, alguém tem que decidir. Poder não conhece vácuo. Deixou vazio no poder, alguém vai o culpar. Déficit decisório, vácuo de poder, talvez, talvez seja esse o diagnóstico. E eu acredito que talvez seja mesmo. Então, o problema é como enfrentar a questão do vácuo de poder, como enfrentar o déficit decisório, como estruturar o Congresso para que ele decida, para que ele faça políticas públicas e dê as respostas que eventualmente são buscadas por vias transversas, por exemplo, no judiciário. Eu gostaria de fazer uma terceira citação. E aí já, para fundamentar o diagnóstico e aí entrar nos tais mitos que eu gostaria, sobre os quais eu gostaria de conversar com vocês. Eu vou fazer uma leitura bem breve, retirada de um clássico, Os Partidos Políticos, de Maurice Duvergé. E sendo que o que eu vou falar aqui do Duvergé, vocês encontrem no mesmíssimo sentido, em vários outros livros mais atentos de jeito constitucional. Para citar outros dois, o Poder e Liberdade, do Nicola Matteucci, outro livro clássico, ou a Teoria da Constituição, do Karl Levenstein. Mas vou citar pelo Duvergé. O Duvergé diz assim, bom, de início eu vou dizer que o que está escrito aqui não se refere ao Brasil. Porém, se eu omitir a nacionalidade dos personagens envolvidos, talvez vocês ficassem tentados a ver aqui o Brasil. Vejam só. Eu vou fazer o mistério e depois eu revelo. Se bem que alguns aqui já devem conhecer isso. Durante muito tempo, os ministros tais asseguraram sólidas maiorias comprando os votos, se não as consciências dos deputados. Isso era quase oficial. E existia na Câmara um guichê, onde os parlamentares iam cobrar o preço do seu voto no momento de escrutínio. No ano tal, se estabeleceu o posto de secretário político da tesouraria para assumir essas operações financeiras. Dito secretário foi chamado de pronto o secretário da patronagem, porque dispunha da nomeação dos cargos no governo a título de corrupção. Distribuindo assim o maná governamental aos deputados da maioria, o secretário da patronagem vigiava de perto os seus votos e os seus discursos. Se convertia para eles no homem do látego. E aqui já entregando a que país se refere, o IP, e aí o Duverger explica etimologicamente, o IP significa látego, linguagem de caça, designa os caçadores montados, providos de chicote, que dirige a matilha de cães até a caça perseguida. Os ministros são os ministros ingleses e o Guichê foi, ou melhor, o posto do secretário político da patronagem foi estabelecido em 1714. A questão aqui é a seguinte, como é que esse estado degradado de coisas da política inglesa, do início do século XVIII, como é que ele foi superado? Como é que o consulismo inglês superou essa situação de corrupção na Inglaterra? Qual foi a solução? É aqui que eu queria chegar. Ao longo do século XVIII inglês, ainda ao longo do século XVIII inglês, inverteu-se a equação do jogo político eleitoral. Foi assim que a Inglaterra superou o problema. Ao invés de o governo inglês providenciar para si uma maioria parlamentar, a maioria parlamentar passou a gerar o governo. Em outras palavras, de maneira bem sintética e objetiva, uma efetiva parlamentarização do modelo. Ao invés do governo buscar a maioria, o governo passou a decorrer da maioria. E decorrendo da maioria, governo e maioria são naturalmente ligados. Ou, como diz o Lemanstein na Teoria da Constituição, uma interdependência por integração. Ah, no Brasil, nós superamos esse problema pelo presidencialismo de coalizão. E aqui vem o primeiro mito. Presidencialismo de coalizão é um mito. Não é uma solução boa. É engraçado que, em geral, a gente fala sobre presidencialismo de coalizão como se fosse uma coisa... Ah, é a forma de funcionar as instituições brasileiras. Desculpem. Para mim, é uma solução ilusória e insuficiente. É ilusório o presidencialismo de coalizão como solução porque ele apenas escamoteia o gravíssimo problema da inversão da equação democrática no Brasil. Nós ainda não superamos o que os ingleses superaram no século XVIII. Mas, é insuficiente como solução o presidencialismo de coalizão porque ele não decorre de uma sinergia espontânea entre governo e maioria parlamentar. Muito antes, pelo contrário. Eu diria para vocês o seguinte, o presidencialismo de coalizão, ele é não mais do que um paliativo institucional e ruim. Agora, não sou ingênuo. Nenhum de nós aqui deve ser ingênuo. A possibilidade de nós superarmos esse estado de coisas por uma parlamentarização das instituições brasileiras, infelizmente, é pequeno. Ou, pelo menos, não vai acontecer no curto e médio espaço de tempo. Porém, em especial em uma conversa acadêmica, nós temos que apontar o problema. E é muito difícil a gente superar o presidencialismo no Brasil e partir para um parlamentarismo. Mas, por que não? A gente tem que falar do problema, pensar o problema, voltar a pensar no problema, repensar a questão e, quem sabe, formar opinião sobre o assunto. Bom, esse, para mim, é o grande defeito. É o grande problema. E dele decorrem outras coisas. E aí, por exemplo, vou mencionar um outro problema que eu vou chamar de um segundo mito. Que, de certa maneira, decorre do primeiro ou não. Vejam, o presidencialismo de coalizão, como se fosse uma grande coisa, ele acaba nos permitindo, ou nos levando, ou nos induzindo a leituras equivocadas sobre uma série de coisas que praticamos em nível institucional. Por exemplo, vejam, até parecerá contraditório o exemplo que eu darei, mas não é. O segundo mito, na verdade, é um conjunto de colocações acerca de medida provisória. Medida provisória, em geral, é colocada com maldade governamental, ou uma opressão do governo contra o Congresso, ou uma coisa indevida num contexto presidencialista. Essas três colocações, que compõem o que eu chamei de segundo mito, são absolutamente indevidas. Medida provisória não é uma maldade governamental, não é uma opressão do governo contra o Congresso, e não é indevida em presidencialismo. Explico. Vejam, um exemplo que o ministro Nelson Jobim costuma dar sobre o assunto. Quando o governo Collor baixou o plano Collor, o fez em medidas provisórias, que foram em questão de semanas convertidas em lei. Ou seja, o plano Collor, que era coisa do governo, tornou-se também coisa do Congresso. Quando ele fracassou, o Congresso foi não apenas do governo, o fracasso foi não apenas do governo, mas também do Congresso. Quando veio o plano real, o plano real foi diferente. veio também por medida provisória, o Congresso não aprovou, não converteu de imediato as medidas provisórias. Tanto que algumas ficaram sendo reeditadas 60, 80, 90 vezes. Porque o governo queria? Não, porque o Congresso não quis se comprometer. Ou seja, nem sempre o uso da medida provisória foi uma coisa feita pura e simplesmente por vontade do governo. muitas vezes foi feita também por conveniência do próprio Congresso. Um outro exemplo que o próprio ministro Jobim dá é da lei da anistia, encaminhada primeiro com o projeto de lei ao Congresso, não houve consenso para aprová-lo, a oposição de então vai ao governo e pede, baixou a medida provisória. E foi feito, convertido em lei, virou a lei de anistia. Então, a medida provisória tem que ser vista com alguns cuidados e ela não pode ser pensada nesse contexto do presidencialismo de coalizão. Até porque ela não é uma coisa indevida em presidencialismo. Por exemplo, muitos são os presidencialismos, no direito comparado, que conhecem a medida provisória. Outro detalhe, Há modelos parlamentaristas em que a mera rejeição de um decreto-lei não gera necessariamente a queda do governo. Que é o que muitos falam. Ah, no presidencialismo é ruim ter decreto-lei porque se ele é rejeitado não faz a queda do governo. Em parlamentarismo é assim também. Depende da Constituição do país. Por exemplo, a Constituição italiana é expressa. A rejeição de um projeto do governo não implica obrigação de demissão. É assim que está escrito na Constituição italiana. Acho que é o artigo 93, esse é o 4º. Enfim, estou se dando de cabeça, mas se não eu falo a memória é assim. Sem falar que há parlamentarismos que não têm decreto-lei. Tipo o alemão. Na Alemanha tem o quê? Tem o Estado de necessidade desativa, que é uma coisa que, até onde eu saiba, em quase... em quase... em mais de 60 anos de lei fundamental de bom, nunca foi usado. Ou seja, quando na Alemanha o governo se perder, o parlamento alemão não pode simplesmente tirar o governo. Ele tem que dar o voto de desconfiança e propor uma alternativa de governo. É o chamado voto de desconfiança construtivo. Se por acaso uma nova maioria parlamentar se forma na Alemanha e não consegue formar um novo governo, como é que fica essa situação? A Constituição prevê a possibilidade da decretação do Estado de necessidade desativa, onde simplesmente fica habilitada a legislação apenas aprovada pelo Senado alemão, pelo Bundesrat. Até onde eu saiba, isso nunca aconteceu. Não sei se o Luciano, a Beatriz, tem outra notícia sobre o assunto. Ou seja, é um parlamentarismo sem decreto-lei, tem essa versão de Estado de necessidade desativa que é uma coisa episódica, realmente extraordinária, que não habilita o governo a legislar, mas habilita o Senado a legislar. Então, vejam, às vezes a gente tem compreensões meio erráticas sobre as coisas e o presencialismo de coalizão, de certa maneira, é o culpado disso. A gente fica pensando ah, é a solução do problema. Mas mesmo sendo a solução do problema, ele não comporta uma medida provisória. Ou seja, a gente vai, é um dominó de equívocos. Desculpem, eu estou sendo ácido em relação à presencialismo de coalizão, mas é que realmente, na minha opinião, ele escamoteia a inversão da equação democrática brasileira e esse é o nosso grave problema. Terceiro mito. E aí, agora eu já vou derivar para coisas mais pontuais e tentar ser bem objetivos para chegar na conclusão. O terceiro mito que eu queria falar é uma coisa terrível entre nós é a verdadeira banalização dos valores no consulismo brasileiro. Não sou contra valores, não sou contra princípios. O problema é o seguinte, eu tenho um colega de docência na Faculdade de Direito da USP, o professor José Reinaldo de Lima Lopes, que tem uma frase ótima sobre o assunto. O professor José Reinaldo que é professor do Departamento de Filosofia do Direito. Quando ele fala sobre a dignidade da pessoa humana, que é certamente o valor mais importante e constante da nossa Constituição, ele diz assim, infelizmente, está tão banalizada a dignidade da pessoa humana entre nós, que ela virou um verdadeiro abracadabra do nosso direito. Ela saiu para tudo. Eu queria meditar com você sobre esse problema da banalização dos valores e a inflação dos princípios citando duas obras. Uma, o ministro Eros Grau, em alguns votos, manejou com uma advertência várias vezes. Eu fiquei tão impressionado com a forma dele colocar o assunto que eu fui atrás do livro. É o livro Tirania dos Valores do Carl Schmitt, citado, por exemplo, na DPF em número 101. Esse livro, na verdade, só para contextualizá-los, é uma... em meados do século XX, alguns discípulos do Schmitt fizeram um evento sobre filosofia do direito e convidaram o Schmitt para estar presente. Em dado momento, ele faz uma pequena intervenção que é reduzida a escrito, deu, sei lá, duas, três páginas e depois ele complementou com mais algumas páginas. É um pequeno livro. O livro que eu tenho deve ter 50, 60 páginas, as quais 20 páginas são realmente o Schmitt falando. Onde ele coloca o seguinte, quem põe um valor já está de tal modo contraposto ao não valor. Se eu tenho um valor e você tem um pensamento diferente acerca do assunto, um pensamento oposto, você está com um não valor. Eu tenho valor, você tem um não valor. Valores são coisas importantes. No limite, nós vamos brigar por isso. E aí ele diz assim, quando a gente resvala no conflito entre valores e desvalores, o problema vai acabar do seguinte modo. De ambas as partes se coa um horrível piret mundos. Dane-se. E aí vem uma ironia do Schmitt. É tudo muito claro e tudo muito simples. O valor superior, aquilo que eu reputo o melhor, tem o direito e o dever de submeter a si o valor inferior, tido como inferior por mim. É uma questão relativa. E o valor, enquanto tal, porque se considera superior, aniquila justamente o não valor enquanto tal. Veja a colocação que ele faz na sequência. Antes, quando a própria dignidade ainda não era um valor, isso aqui para mim é muito caro, porque evidentemente ele está fazendo uma crítica ao marxismo. Está fazendo uma coisa, está fazendo uma crítica à coisificação da pessoa humana. A pessoa humana não é um bem que possa ser estimado em valor. Nós temos valor? Nós, pessoas humanas, temos, só que é um valor inestimável. Ou seja, economicamente não tem valor. É inestimável. Está acima dos valores. Por isso que o apóstolo é banalizado. Mas vamos voltar aqui. Isso é interpretação minha. Vamos voltar ao Schmidt. Antes, quando a própria dignidade ainda não era um valor, mas algo essencialmente diverso, o fim não podia justificar o meio. A máxima segundo a qual os fins justificam os meios era reprovável. era considerada reprovável. Diversamente, na hierarquia dos valores, vem outras relações que justificam o fato de o valor aniquilar o não-valor, de o valor superior tratar como objeto o valor inferior. Aí ele cita o Max Scheller, que é um dos pais da filosofia dos valores. E ele é muito hábil ao pegar a seguinte frase do Scheller, a negação de um valor negativo é um valor positivo. Veja, é matemática. Menos com menos dá mais. Se eu tenho um valor, você tem um valor contrário ao meu e eu nego o seu valor contrário ao meu, eu estou fazendo uma coisa boa. Negar o não-valor é uma coisa boa. Aí vem a crítica do Schmitt ao Scheller. A frase de Scheller permite retribuir o mal com o mal, transformando a nossa terra num inferno, mas o inferno no paraíso dos valores. Esse é o drama da coisa. Não é à toa que o Max Scheller foi objeto de uma tese de doutorado de um polonês chamado Karol Josef Wojtyla e justamente para ser criticado. Bom, aí vamos à conclusão do Schmitt. O Schmitt sustenta que a tarefa do legislador e da lei por ele decretada estabelecer a mediação por meio de regras mensuráveis e aplicáveis e impedir o terror da atuação imediata e automática de valores. Ou seja, o legislador tem a grande tarefa de mediar valores entre nós e permitir por meio da lei a aplicação dos valores. É uma tarefa difícil que faz compreender porque os grandes legisladores da história de Licurgo e Solon até Napoleão tornaram-se figuras míticas. Nos nossos estados atuais altamente complexos, pluralistas, etc., o problema da mediação coloca-se de um modo novo e, se aqui houver falha do legislador, não há ninguém que possa substituí-lo. E aí a advertência final do Schmidt. Um jurista que se empenha em se tornar um atuador imediato dos valores deveria saber o que faz. Eu fico impressionado com essa advertência. Um jurista que se empenha em se tornar um atuador imediato dos valores deveria saber o que faz. Ah, Schmidt não é um... Bom, vocês podem fazer uma série de críticas ao Schmidt, achar... Tudo bem, então eu vou citar um segundo autor que equivocadamente entre nós é tido como neoconstitucionalista. Todos aqui já ouviram falar dele, professor de Direito Constitucional em Turim, foi membro da Corte Constitucional Italiana, presidiu a Corte Constitucional Italiana, o professor Gustavo Zagrebelsky. Zagrebelsky... Bom, eu vou ler para vocês para não dizer que eu estou interpretando Zagrebelsky. E aí vocês me digam se o que terá sido lido é algo passível de ser taxado como neoconstitucional. Zagrebelsky tem um texto chamado O Estado Constitucional. É um artigo que entre nós está publicado num livro em homenagem ao professor Manuel Gonçalves Rera Filho, cuja tradução autorizada pelo Zagrebelsky foi feita por mim e pelo irmão da doutora Beatriz, o professor Carlos Rorba. Para não dizerem que o que eu vou ler foi uma tradução deturpada, a professora Ada Pellegrini revisou a tradução. Bom, que é a italiana de nascimento, como sabem. O Zagrebelsky, nesse texto, lá pelas tantas, ele diz assim, resta, todavia, uma diferença entre a decisão confiada ao legislador e a que toca ao Tribunal Constitucional. O legislador, no desenvolvimento da Constituição, o Tribunal Constitucional na sua aplicação às controvérsias constitucionais. Bom, aí vem, é uma citação longa e tal, não vou ler isso para vocês no detalhe. Eu vou chegar na conclusão. Ele diz o seguinte, que o legislador faz a mediação entre os princípios, o Tribunal Constitucional verifica se a opção de mediação é constitucional, se não for constitucional, o Tribunal Constitucional desfaz, deixa o terreno aberto para o legislador tentar de novo. Leio a parte final, a pluralidade dos princípios constitucionais contra o que parece deve representar para os juízes constitucionais um entrave ao seu intervencionismo, com pételes em linha de máxima, destruir, não reconstruir, sendo a reconstrução a tarefa que deve ser deixada ao trabalho do legislador. Bem claro o que os agravels que pensam. ou seja, o bom e velho o legislador negativo. Bom, quarto mito, superação das omissões inconstitucionais, mandado de disjunção, digamos assim, ativista. Eu não vou fazer uma análise dessa jurisprudência, vocês conhecem muito mais do que eu o assunto, eu quero meditar sobre algumas coisas a látere, digamos assim. Vejam, em geral, quando o Supremo dá o passo de conceder o mandado de disjunção alcançando o direito, ele o faz diante do reconhecimento de que houve uma omissão, digamos, persistente. Me permitam o rótulo. O mandado de disjunção, digamos, que dá o direito, ele o faz quando há uma omissão persistente. 20 anos sem haver regulamentação do dispositivo constitucional. Há 20 anos não se regulamenta o direito de greve do servidor público. Então, vem mandar de disjunção e manda aplicar a lei da greve do serviço privado ou do serviço público, por exemplo. Sabe qual é o grande receio que eu tenho desse tipo de coisa? É o momento em que as expectativas sociais migrarem do Congresso Nacional para o Supremo Tribunal Federal ou para o Judiciário em geral. Quando houver uma frustração a sociedade frustrada ou o segmento social frustrado, como é que vai lidar com o Supremo? E como é que o Supremo vai lidar com a situação nessa circunstância? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. A transferência das expectativas sociais do Congresso para o Supremo. Vai chegar o momento em que algum tipo de frustração poderia acontecer. E olhem, o mandato de junção já resultou coisas muito interessantes. Essa última circunstância da omissão da regulamentação do aviso prévio é um caso muito interessante porque o Supremo ameaçou fazer, não fez, e o Congresso diante da cutucada fez. Isso do ponto de vista do equilíbrio entre poderes é muito bonito. Mas vejam, houve a manutenção da ordem das coisas. O problema é quando vem a legislação pela via judicial. Isso remete ao problema da legitimidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem a mesma legitimidade do Executivo ou da Legislativa. É diferente. Basta ver, e isso é uma colocação que não é minha, o professor Manuel Gonçalves Ferrafilho insiste sempre neste argumento, onde repousa a soberania. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce de maneira direta ou por meio de representantes eleitos. O juiz, felizmente, não é eleito. Ah, então vamos pensar em eleição para juiz como se faz nos Estados Unidos. A última coisa que eu gostaria de ver no nosso país. juiz estadual nos Estados Unidos são eleitos. Sabe o que isso significa? Campanha, busca de fundos, comprometimento com certas posições, sou a favor ou não da pena de morte, sou mais duro, menos duro, mais firme, menos firme, mais rígido, menos rígido. Cadê a independência judicial? Há vários casos nos Estados Unidos de supremas cortes estaduais reconhecendo que juízes de certas causas tornam-se suspeitos quando são partes financiadoras de campanha. Desculpem, eu não quero isso para nós. Com certeza, nenhum de vocês quer isso. Tudo bem. Então, vamos reconhecer qual é o tipo de legitimação do juiz brasileiro, inclusive do Supremo. Não é uma legitimação democrática no sentido do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. É uma outra legitimação. É uma legitimação no melhor sentido da palavra, a aristocrática. É o governo dos melhores que foram escolhidos, seja por concurso público, seja por um encontro de vontades entre a presidência da República e o Senado da República. E essas pessoas têm a guarda da Constituição, seja no controle difuso, relativamente ao Poder Judiciário em geral, seja no controle concentrado, relativamente ao Supremo do que se refere à Constituição da República. Agora, isso traz limites que devem ser conhecidos. Bom, e essa discussão dos limites, antes de eu partir para o último mito, ainda no quarto mito, nos leva a uma questão maravilhosa e que eu vou propor para vocês uma releitura. Não minha, mas do primeiro autor que eu citei ao iniciar a experiência da exposição. Robert Baum. Mesmo, vejam, vamos meditar sobre a legislação do Supremo no quadro institucional brasileiro. Em geral, a gente diz assim, é um órgão contra-majoritário. Hoje, a gente já está quase dizendo o seguinte, é contra-majoritário para desfazer a lei da maioria que reprime a minoria em face de critérios constitucionais ou contra-majoritário na omissão da maioria. por isso que me parece pertinente tocar no assunto aqui. O Dow, nesse artigo de 1957, diz o seguinte, negativo, Suprema Corte americana, me permitam usar o argumento para o Brasil, Suprema Corte americana não é um órgão contra-majoritário. Se fosse, isso seria negar a isonomia democrática e a soberania popular. Seria negar o próprio conceito que nós praticamos na América de democracia. E ele passa a demonstrar isso. Ele diz que é muito raro, é episódico na história americana a Suprema Corte colocar-se contra o que a maioria legisladora nacional pensa. Me permitam um breve parênteses. A maioria legisladora nacional quer dizer o seguinte, é difícil saber o que é a maioria do povo. mas de uma maneira bem objetiva a gente tem uma noção dela pela eleição de presidente, pela eleição do deputado e do senador. Esse conjunto forma uma maioria legisladora. Diz ele, a Suprema Corte dificilmente, raramente vai contra essa maioria. E às vezes quando vai contra cai-se num desastre. E aí ele demonstra da seguinte maneira, tem que ser muito ingênuo para achar que o presidente indicará para a Suprema Corte pessoas hostis à sua forma de ver o mundo. Ou que o Senado vai aprovar pessoas hostis à forma da maioria dos senadores ver o mundo. De modo que um presidente nos Estados Unidos, em especial tomando em consideração que a Suprema Corte em geral é um órgão dividido, em geral nos Estados Unidos o presidente tem a chance decidir no seu mandato indicando um ou dois membros para a Suprema Corte inverter o equilíbrio delicado que a Suprema Corte vive. E aí ele vem com algumas estatísticas que são divertidas. Na história americana ao longo das indicações da Suprema Corte existe uma chance em cinco de o presidente americano indicar pelo menos um membro para a Suprema Corte no primeiro ano do seu mandato. As chances sobem para mais de uma em duas mais de 50% de chances de o presidente americano indicar um membro para a Suprema Corte nos dois primeiros anos do mandato. E as chances são de 75% dele fazê-lo nos três primeiros anos do mandato. Ou seja, no mandato ele consegue indicar um ou dois. Bom, aí claro, o próprio Dow diz o seguinte o leitor pode imaginar de pronto lembrar de pronto o caso de Mr. Husserl. O Husserl penou na mão da Suprema Corte americana nas primeiras leis do New Deal. Mas é a exceção que confirma a regra. O Husserl só foi indicar um no quarto ano de mandato. Só que depois ele teve mais três mandatos. Ele teve quatro mandatos e ao todo ele indicou nove. depois do primeiro indicou mais oito. E aí você só conhece bem a história. A Suprema Corte validou o New Deal. Quando a Suprema Corte não se alinha à maioria nacional pode cair no desastre. Exemplo, Dred Scott. É o exemplo que ele dá. Ah, e o Board of Education que é contemporâneo ao artigo. Bom, esse é um caso que felizmente deu certo porque muito provavelmente de alguma maneira refletiu o que a maioria nacional estava pensando. Só que esse caso ele analisa muito brevemente, ele expõe simpatia, mas ele a examina brevemente justamente porque é recente. Vamos ao último mito? Bom, então a legitimação do judiciário é pela argumentação. Esse é um debate corrente na teoria do direito hoje. Não. A argumentação para mim ela é sobretudo controle da decisão e menos elemento de legitimação. Ou, de outra maneira, ela é apenas mediatamente para a legitimação da decisão. Não dá para... O argumento como fator de legitimação, não. o argumento é fator de controle. Imediatamente a gente chega numa legitimação. Por quê? Porque o argumento, em especial na área do direito, ele pode ser para um lado e pode ser para o outro. De nada, para a pessoa humana pode ser interpretada de quantas formas. Aí a importância do que os agravios que falam. É o legislador que tem que fazer a mediação, o judiciário vem e desfaz, se for inconstitucional, se for inconstitucional, deixa o terreno livre para o legislador tentar de novo. Eu vou dar um exemplo para vocês e aí é a última coisa que eu vou falar antes da conclusão. Esse problema ele vem muito na hora de a gente examinar a questão da interpretação conforme a Constituição. O professor um conto do Machado de Assis chamado Sereníssima República. Esse conto ele é na verdade uma palestra ou pelo menos ele é apresentado pelo Machado como uma palestra de um certo cônigo Vargas que comunica ter encontrado uma aranhas que falam. O Machado escreve assim o cônigo Vargas diz descobrir uma espécie de aranha que dispõe do uso da fala. e essas aranhas se encantam com o cônigo Vargas talvez porque ele fosse alto usar batina não sei o que e começam a chegar. Daqui a pouco ele estava com algumas centenas de aranhas em volta dele. E aí ele começa a conversar com as aranhas e decidem organizar uma sociedade e um governo. E aí o cônigo Vargas pensa como é que eu vou organizar esse governo não vou fazer uma coisa do nada vamos olhar as experiências históricas e aí ele lembra de Veneza e lembra de decisões tomadas segundo a técnica do saco e das bolas. Ou seja pega-se uma bolsa a decisão as opções de decisão as opções de decisões são inscritas em bolas metidas no saco na bolsa e se faz um sorteio. Ele diz que aí seguiu-se uma série de fraudes e reformas eleitorais. o Machado escreveu esse conto para criticar a reforma eleitoral à vida no Brasil em 1881. O fato é que em um dado momento eram candidatos uma aranha chamada Caneca e uma aranha chamada Nebraska. E aí tinha mais candidatos mas não importa o fato é que quando se fez o sorteio veio uma bola que estava escrito Nebraska ou seja faltava faltava o A e a aranha chamada Caneca requereu provar que a bola extraída não trazia o nome de Nebraska mas o nome dela Caneca e chamou um grande filólogo uma aranha que era um grande filólogo uma grande filóloga eu diria uma aranha que era uma grande neoconstitucionalista que provou a coisa nos seguintes termos e aí vem a leitura me permitam em primeiro lugar disse ele o filólogo deveis notar que não é fortuita a ausência da última letra do nome Nebraska por que motivo foi ele inscrito incompletamente eu vou pular para que ele vai dizer que é para que se chamasse atenção para a última letra o K que coincide no som coincide com a primeira sílaba de caneca bom aí temos que passar para o segundo ponto isto posto o movimento natural do espírito é ler o nome todo volta-se ao princípio a inicial ne do nome Nebraska junta com K K ne e como é que fica com a última sílaba resta a sílaba do meio Brás cuja redução a esta outra sílaba K última do nome caneca é a coisa mais demonstrável do mundo e todavia não a demonstrarei visto faltar-vos o preparo necessário ao entendimento da significação espiritual ou filosófica da sílaba suas origens efeitos efeitos fases modificações consequências lógicas sintáxicas dedutivas indutivas simbólicas outras uma suposta demonstração aí fica a última prova evidente clara da minha afirmação primeira pela anexação da sílaba K as duas canes resulta o nome caneca a argumentação é perigosa vai para tudo que é lado mais uma vez a importância da lei como mediadora conclusão eu sou muito apegado a um livro clássico chamado a democracia na América Alexi Tocqueville uma certa altura o Tocqueville fala que a instabilidade legislativa ou seja a troca de leis é um mal inerente ao governo democrático pois da própria natureza das democracias conduzir homens novos ao poder a cada eleição pessoas novas chegam ao congresso e claro o que nem imprimir a sua marca e aí naturalmente as leis são alteradas e como tentar brecar isso e curioso o que diz o Tocqueville ele identificava nos juristas e ele diz advogados e juízes elementos aristocráticos necessários à sobriedade e conservação da democracia contra a balanção de eventuais desmandos da maioria eu 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 não estou eu gosto de fazer um paralelo com o futebol sobre isso quem é que a gente quer ver quem é que nós queremos ver fazer gols os jogadores o Neymar etc a gente não quer a gente não quer ver o Arnaldo César Coelho fazer gol é mais ou menos como ocorre na política quem tem que fazer gol é a senhora presidenta da república o congresso nacional o judiciário é o árbitro desse jogo ele não pode querer botar a bola para dentro do gol não é o que ah professor mas as coisas não funcionam aí vem uma última citação minha há um discípulo do Bob um discípulo do Norberto Bob chamado Michelangelo Bovero tem inclusive livro traduzido para o português por exemplo o livro de onde eu tirei a citação que farei contra o governo dos piores é um livro da editora Campos se não eu falo em memória o subtítulo é uma gramática da democracia o Bob refletindo sobre a situação italiana que eu não preciso contar para vocês ele diz assim por pior que sejam por piores que sejam os parlamentares minimizar a importância da deliberação parlamentar não é um modo de tornar a democracia mais eficiente mas sim de torná-la menos democrática enfim eu quero que vocês tomem minhas palavras como algo de alguém muito apegado a democracia como nós construímos a democracia democracia pelas eleições algo que não pode ser reduzida a um salvacionismo neo-individualista como a gente acaba vendo em uma série de situações em que o bem comum acaba sendo colocado de lado em favor da realização de bens individuais absolutamente alheios a decisões legislativas ainda que a decisão legislativa seja a decisão de não tomar decisão o que é um assunto muito delicado reconheço mas é algo que bem ou mal faz parte da democracia e talvez compreender isso faça parte do amadurecimento democrático e olha eu sou um otimista em relação às instituições brasileiras a Constituição de 88 é uma Constituição que já provou a sua capacidade de enfrentar problemas foi sob esta Constituição que foi superado o problema da inflação foi sob esta Constituição que pela primeira vez um candidato de oposição ganhou as eleições e assumiu a presidência sem nenhum tipo de solavanco essa Constituição ela viu dramas institucionais que resultaram no impeachment de um presidente e não houve quebra da ordem democrática da ordem institucional isso não é pouca coisa a nossa Constituição é uma Constituição que já deu provas da sua capacidade eu sou otimista com ela ah, mas já teve tanta emenda as emendas constitucionais no Brasil tocaram muito pouco na matéria constitucional façam esse exercício a essência da nossa Constituição é uma essência democrática é uma essência vigorosa e ainda recente 23 para 24 anos e enfim é uma questão de a gente ama de a gente dar passos seguros em direção a coisas certeiras com base de diagnósticos digamos assim diagnósticos que sejam amigos da realidade amigos da política amigos da democracia e aí eu volto a insistir talvez o que nós tenhamos que pensar como grande ajuste a pensar é justamente a inversão da equação democrática ao invés do governo construir a maioria que a maioria volte a construir que a maioria venha a construir o próprio governo talvez esse seja o grande problema a ser enfrentado e temos maturidade para isso a própria Constituição é prova disso é uma questão de aperfeiçoá-la não de tentar redesenhá-la com paliativos institucionais ou com mais elementos de desestabilização das instituições como por exemplo um poder tomando o espaço do outro ainda que porque o outro não faça vamos descobrir porque um denado poder não está agindo como deveria atacar esse problema e pensar em termos de engenharia institucional é isso que moveu é isso que solucionou problemas em democracias que hoje admiramos e nós não estamos longe disso nós somos uma democracia a ser admirada e justamente por isso pode ela pensar em evoluções por mais ousadas que elas sejam muito obrigado realmente foi uma brilhante exposição como essa bastante inspiradora eu queria abrir o âmbito do debate já me adiantando um pouco nas instigações professor queria muito ouvir a sua opinião um pouco mais aprofundada sobre justamente a necessidade desse diálogo institucional entre os três poderes isso tem caminhado bastante aqui no âmbito do Brasil o senhor bem citou o caso do aviso prévio proporcional que o Supremo decidiu e se colocou vamos fixar uma regra vamos só achar um denominador comum e nesse meio tempo o congresso fixou o seu denominador comum e claro no âmbito do Supremo com 11 ministros é muito mais fácil fixar pontos de vista ou fechar afirmações do que o congresso com 513 deputados e 81 senadores em estabelecer regras mas em diversas outras situações como por exemplo uma reação via emenda constitucional tentando mudar a jurisprudência do Supremo isso às vezes é visto como um desafio à autoridade do tribunal ou como uma tentativa de entrar em não diria nem em rota de colisão mas às vezes em circunscrever uma decisão do tribunal às vezes em emendas constitucionais por exemplo na questão dos vereadores em que o Supremo fixou um número menor do tribunal de vereadores depois o congresso reagiu estabeleceu ou na questão da da criação de municípios em que o Supremo declarou em constitucionalidade até que viesse a lei e o congresso não teve maioria para aprovar a lei de criação mas teve maioria para fazer uma emenda constitucional garantindo garantindo a estabilidade daqueles municípios que foram criados depois ou enfim no prazo que o Supremo tinha estabelecido muitas vezes a percepção que a gente tem é de um relacionamento até negativo mas eu particularmente vejo como muito positivo esse tipo de interação o caso do aviso prévio para mim é bem emblemático de que talvez o Supremo tenha tomado um protagonismo mas como uma forma de conseguir dialogar com o próprio congresso na Itália desenvolveu-se as sentenças aditivas muito em parte que as decisões dos tribunais nas omissões não eram atendidas na Alemanha não se verificou esse problema mas uma decisão do tribunal constitucional alemão apontando a omissão e apelando o appellant Scheidung por exemplo um exemplo claro o congresso em pouquíssimo tempo depois reage e edita uma boa mal enfim mas toma alguma resposta e às vezes essa própria inatividade seja prova de que não havia um diálogo institucional tendo ou não a decisão do Supremo em mandatos de injunção por exemplo declarando omissão o congresso permanecia como se nada estivesse acontecendo será que isso não é uma forma às vezes precipita às vezes a mensagem enviada seja muito forte mas será que não ainda que a resposta do tribunal seja muito forte será que isso não é só o começo de um diálogo o Supremo Tribunal Federal historicamente ontem hoje com certeza amanhã ele tem sido um dos protagonistas mais prudentes e lúcidos do diálogo interinstitucional entre nós o Supremo é um órgão incrível na sua história no seu presente e com certeza no seu futuro mesmo no regime militar houve decisões declarando em constitucionais decretos de leis há um caso famoso do ministro Alemar Baleiro RM 62731 se não está na memória ou seja é um tribunal que sabe fazer valer a sua autoridade e guarda da constituição não apenas nos autos eu me lembro de uma frase do ministro Moreira Alves respondendo uma pergunta de uma professora do Paraná em algum ponto da praça dos três poderes os três poderes se encontram e quantas vezes a gente já não viu ministros indo ao congresso para participar de audiências acerca de PECs na reforma do poder judiciário várias vezes isso aconteceu vários presidentes sim a reforma durou muito tempo eu me lembro do meu supertencio indo ao congresso falar na comissão comissão especial provavelmente da PEC que depois virou na emenda 45 a emenda das medidas provisórias teve audiência de ministros enfim a participação institucional dos ministros não é apenas aqui é também como pessoas que orientam a marcha institucional isso é saudável tem que ser assim faz parte da interação saudável entre os poderes em geral quando o supremo decide o mandado de injunção dando o direito ele faz isso com uma cláusula expressa até que venha a lei do congresso que pode ser mais restritiva ou mais generosa tanto é que o ministro pertence chegou a a aventar como é que se lidaria com a lei diferente da decisão do supremo quem já ganhou se a lei é mais restrita fica no patamar que alcançou se a lei é mais generosa também vai se beneficiar da lei mais generosa a questão e me parece que o supremo está certo quando ele faz isso porque ele deixa a primazia da decisão legislativa com o congresso a gente pode citar também o caso da verticalização veja o supremo decidiu o tribunal superior eleitoral e o supremo tribunal federal se não for a memória ambos afirmaram a tese da verticalização o congresso fez uma emenda com o conselho dizendo negativo e isso é autonomia dos partidos e me parece que está certo e o supremo reclamou não porque o supremo percebeu que o parâmetro de controle no ponto mudou e mudou sem ofensa ao artigo 60 paravo 4 o problema é quando o supremo afirma uma tese relativamente assunto que é limite material ao poder de reforma e o congresso insiste aí realmente aí o congresso vai estar incorrendo de novo numa potencialmente incorrerá numa inconscionalidade e o supremo possivelmente fará valer uma nova decisão mas veja esse seria um caso extremo a gente já viu isso acontecer eu me escapo uma situação assim o único eu me lembro de um caso mas só que não é em nível constitucional não é quero dizer não é por emendas constitucionais a questão do foro prerogativa de foro quando o supremo mudou a sua jurisprudência sobre o assunto houve na sequência uma lei do congresso que o supremo declarou em constitucional mas claro porque a lei pretendeu alterar uma compreensão de nível constitucional afirmada pelo supremo mas aí é uma situação diferente e veja o supremo fez valer a sua decisão e o congresso respeitou chegou existem acho que é possível que ainda existam PECs tramitando sobre o assunto se a PEC vier aí provavelmente o supremo respeitará por quê? porque não é um assunto de limite material e o congresso essas interações são muito bonitas muito saudáveis o caso do aviso prévio é um caso amigo da democracia o supremo fez um acenou com uma decisão não tomou a decisão e o congresso se manifestou eu não considero o caso da greve um bom exemplo por quê? porque ali o supremo na verdade não alcançou um direito ele restringiu um direito então eu não sei até que ponto esse mandado de junção é realmente ativista tanto que os impetrantes tentaram desistir dos mandados de junção quando viram para que caminho e o supremo o supremo ali deu uma colaboração institucional muito importante porque ele previneu greve de controlador de voo numa situação que a gente sabe bem qual era então eu ainda estou querendo ver até que ponto esse tipo de decisão realmente será comum às vezes a gente toma certas coisas como sendo a banalização desse tipo de postura negativo às vezes é justamente a exceção que confirma a regra o supremo tribunal historicamente muito prudente nesses casos ele mostrou de maneira bastante larga a sua prudência no caso da greve ele não deu um direito ele restringiu um direito no caso do aviso prévio ele deu um aceno foi o que bastou para que houvesse superação da omissão então são certas coisas que a gente não pode querer generalizar não dá para generalizar eu me recordo que eu faz algumas semanas eu tive a oportunidade de ver uma uma interação entre alguns alunos de direito e o presidente da corte constitucional italiana e os alunos certamente tinham ouvido do seu professor a questão do ex-nuc e o primeiro aluno que veio perguntou para o juiz constitucional 40 o nome dele vamos falar como se fosse entre nós ministro e o ex-nunque aí o ministro respondeu meu filho isso é muito raro a gente usar por favor não se preocupe com esse ponto então às vezes a gente prudência esses tribunais são muito prudentes e que bom que é assim para ver como o Dau tem razão na sua colocação desculpa se a minha resposta foi frustrante mas não absolutamente aberta a palavra aqui eu vou fazer então uma última pergunta que o pessoal não quer usar a palavra nós já tivemos a oportunidade de debater a questão do sistema de governo algumas vezes e eu me coloco já de acordo com a necessidade de o governo do seu resultado de uma maioria parlamentar e não o contrário ou seja o governo uma vez eleito sair em busca pela como de construir essa maioria mas o senhor mesmo deixou claro na exposição que é muito complicado no Brasil no estágio atual mudar de sistema de governo não mudar o sistema de governo mudar o presidencialismo para o parlamentarismo acho que o presidencialismo está bastante enraizado nos 100 anos de história do Brasil então pensando dentro do sistema presidencialista de governo o senhor teria em mente uma ou duas correções do sistema para fazê-lo melhorar a sua atuação o presidencialismo tal qual o francês ou seja o presidente continua eleito mas tem um ministro que seja responsável perante o parlamento ou será que isso é um parlamentarismo o que é o modelo francês é um semi-presidencialismo é um semi-parlamentarismo é mais ou menos como o copo meio cheio meio vazio é uma coisa diferente porque é uma coisa radicalmente democrática você continua tendo o presidente eleito que justamente por isso participa do governo vejam em geral quando se fala sobre isso no Brasil é nesse modelo que se aventa é esse o modelo que se aventa por quê? porque ele preserva a legitimação democrática do chefe de estado e parece que isso é muito interessante agora sem prejuízo do governo ser umbilicalmente atrelado ao congresso e vice-versa com controles ainda mais fortes na reciprocidade entre os detentores do poder a questão a questão toda qual é a lógica da nova separação de poderes do Levenstein é que haja um bom número de pessoas participando da tomada da decisão política fundamental que haja um bom número de pessoas ou órgãos participando da execução dessa decisão e que haja um bom número de órgãos para fazer o controle do jogo é essa a essência da doutrina de Levenstein isso veja que é uma leitura amiga de uma separação de poderes me parece que a Constituição quando fala em separação de poderes ela não define que nós teremos ad eternum esta separação de poderes o importante é que haja separação de poderes não pode haver concentração de poderes é o que o Supremo já disse na ação direta 3367 do CNJ não se pode concentrar poder mas pode criar novos poderes porque não um governo atrelado ao Congresso sem prejuízo do presidente eleito Sérgio me parece que sobra maturidade para nós darmos esse passo fora daí eu reputo que seria interessante a gente pensar no voto distrital porque o voto distrital gera um vínculo muito saudável entre eleito e eleitor e no Brasil dificilmente resultaria um bipartidarismo talvez gerasse bipartidarismos regionais diferentes entre si tipo PSDB e PT no São Paulo PT e PMDB na Bahia PP e PT no Rio Grande do Sul sei lá coisas desse gênero vários bipartidarismos diferentes que talvez resultasse até num número menor de partidos no Congresso talvez gerando uma sinergia maior entre eleito e eleitor o eleitor porque sabe quem está elegendo o eleito porque sabe a quem deverá prestar contas bases mais estáveis do Congresso quem sabe proporcionando governos mais naturais relativamente à maioria parlamentar porque é da natureza das coisas que o governo tem a maioria parlamentar tem que ter o problema é o método de formar essa maioria o ideal é que a maioria se forme nas urnas para daí o governo se formar não o contrário tem que pensar nisso agora por mais difícil que seja eu como professor não vou deixar de pensar nós que pensamos essas coisas academicamente nós temos o direito e o dever de levar adiante aquelas hipóteses que testamos entre nós e se isso virar vontade política tanto melhora se isso for muito difícil acontecer não é razão para nos calarmos ao contrário é assim que as coisas evoluem reconheço que é difícil não sou ingênuo sobre isso bom tudo bem na verdade é mais uma instigação para a sua percepção em relação a um desses julgados que houveram que aconteceram esse ano no Supremo não parte de uma medida efetivamente de omissão mas esse julgamento acho interessante da união efetiva de certa forma tem uma relação com o que o senhor comentou a respeito desse alcance da atribuição do Supremo Tribunal Federal nessa tentativa de diálogo institucional e é curioso porque nesse julgamento ainda que nós não tenhamos essa medida de omissão como partida como pressuposto de interpretação era uma ação direta de constitucionalidade uma DPS é curioso que o Supremo de alguma forma os ministros por diferentes vias chegaram a uma mesma conclusão mas que poderia ser diferente a gente percebeu alguns ministros que afirmaram existir uma certa lacuna constitucional quanto a questão do avião efetiva outros disseram que era a mera interpretação de um instituto ou de um direito já pré-existente e o que é interessante perceber do julgamento de certa forma é que olhando para o Congresso ou seja olhando para qual foi a tentativa do Congresso desde a Constituição de 28 quanto a esse tema haviam várias tentativas dispersas e de alguma forma me lembrou um pouco da sua argumentação do que às vezes é a decisão pela não decisão ainda sobre o assunto ou seja a dificuldade de o Congresso dar concretude a afirmação do valor ou do não valor nesse aspecto se não avisa o prévio a questão é mais objetiva para se pensar numa regulação de uma forma de remuneração em outros aspectos que demorou bastante tempo e foi pela sinalização que ocorreu em outros aspectos talvez mais próximos ao ser humano enquanto homem a sua relação a sua dimensão no mundo talvez essa afirmação do valor e não valor seja até mais difícil para o Congresso estimular então na verdade é mais uma instigação de saber o que o senhor acha em relação a essa decisão de alguma forma pode também exemplificar esses perigos de o Supremo às vezes avançar e afirmar um valor contra um outro valor não sei se me fiz claro a minha pergunta é o último quer dizer o penúltimo livro do professor Ronald Dworkin que é literalmente uma pergunta se a democracia é possível nos Estados Unidos se a democracia é possível na América lá pelas tantas ele maneja um argumento que é o seguinte há certas decisões que não podem ficar confiadas ao jogo da maioria e da minoria justamente porque importam apenas a uma minoria e ele dá o exemplo das pessoas que sofrem um naufrágio sobem num bote e há um sobrepeso no bote então alguém tem que ser jogado ao mar se for feita uma votação vão prevalecer critérios que talvez não sejam os mais corretos simpatia pessoal rusgas anteriores e assim por diante então é o tipo da decisão que não pode ficar para a maioria e minoria tem que ter uma outra alternativa por exemplo sorteio faz o palitinho e a questão da homoafetividade é uma questão que a própria Constituição ela dá uma sinalização bastante clara e que o Judiciário desenvolveu de maneira muito larga ao longo do tempo antes da decisão do Supremo afinal de contas a Constituição veda qualquer forma de discriminação inclusive em matéria de gênero sem nenhuma dúvida isso inclui vedação de discriminação por orientação sexual seja ela qual for e o Judiciário ao longo dos anos extraiu daí uma série de consequências planos de saúde sucessão etc não me parece que o Supremo tenha inovado radicalmente essas coisas eu reconheço que um ou outro voto tentou dar passos adiante mas no conjunto dos votos dados no julgamento onde houve uma série de ressalvas sem nenhuma dúvida o que o Supremo fez foi sobretudo digamos assim sistematizar uma massa jurisprudencial que já vinha muito clara entre nós com todos os conceptários de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado eficácia argaomones efeito vinculante etc então no fundo a impressão que eu tenho é que o Supremo sobretudo organizou sistematizou um conjunto de compreensões jurisprudenciais que já estavam então não me parece que essa decisão seja realmente uma decisão ativista tanto que ela não define questões por exemplo como a adoção como é que fica isso hoje não está decidido ali então eu não critico a decisão do Supremo neste caso como se fosse ativista não me parece que o conjunto da obra ou seja aquilo que decorre como consenso em votos que chegam mais à conclusão mas por vias diversas com argumentos diferentes em abrangências diversas aquilo que há de comum nesses votos é algo muito equilibrado e que no fundo no fundo sistematizou um conjunto jurisprudencial que já estava posto é assim que eu interpreto essa decisão que bem mais alguma ponderação bom então eu queria agradecer a presença do professor José Levy que muito abrilhantou esse encontro e certamente deixou muitas instigações para usar a sua palavra nas nossas concepções e que muito ajudam a contribuir quer dizer muito contribuem para uma compreensão diferenciada do papel do tribunal na constituição enfim muito obrigado professor por ter nos dado essa oportunidade ter desprendido tempo de vir aqui e falar para nós quem agradece sou eu muito obrigado a todos vocês a todos vocês Obrigado.